Eu sou o professor José Chagas Neto, sou professor aposentado de História. É um prazer muito grande estar vivendo aqui neste momento o projeto Olimpíada de Língua Portuguesa, que tem como tema o lugar onde vivo. Falar do lugar onde vivo é um prazer muito grande, pois o lugar onde vivo chama-se Vila do Pará, aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Essa vila encantadora, essa vila tranquila, sossegada, que nos traz muita paz. E sobre sua história, é uma história muito bonita, né? E é um prazer grande eu, como professor de História, falar da história da minha vila, da minha comunidade. Primeiramente, é claro, viveram aqui nessa região índios e também homens da pré-história também, segundo o registro que temos aqui na Serra do Pará, né? E a nossa história é bem interessante, porque esse nome Pará conta-se que surgiu ou fugiu da fazenda Damásio, próximo a Poço Fundo, que nessa época só existia a vila de Poço Fundo, uma vaca muito famosa, que era muito braba, né? E então fugiu dessa fazenda. E durante vários dias os vaqueiros entraram por Acatinga, né? Que é a vegetação aqui da nossa região, procurando essa famosa vaca. E então, depois de vários dias, encontraram ela neste lugar aqui, que era uma clareira. Todo mundo sabe o que é uma clareira, né? É um lugar com pouca vegetação. Aí então, como acharam essa vaca famosa nesse lugar, ela veio parar aqui. Aí ficou o nome do lugar Pará. O lugar onde a vaca veio parar. Depois, então, no ano de 1926, juntou-se um grupo de pessoas, liderado por Inácio Muniz Falcão, e resolveram fundar uma vila aqui, um povoado, né? Então, no dia 2 de fevereiro de 1926, aconteceu a primeira feira aqui. Depois, nesse mesmo ano, foi construída a primeira casa aqui da vila, que fica aqui ao lado. Foi construída também a igreja, que está aqui atrás, né? E também o cemitério. E foi dado como padroeiro São José. Então, nós temos São José como nosso padroeiro. Então, a data da fundação da nossa vila, quer dizer que foi no dia 2 de fevereiro de 1926. Esse ano, agora em fevereiro, completamos 95 anos de fundação. Então, é uma vila maravilhosa, encantadora. De um povo simples, humilde, né? Uma vila tranquila, onde todo mundo se conhece. Mas uma vila também de povo trabalhador. Pois aqui há exemplo de Santa Cruz e de toda essa região, né? O que se trabalha aqui é na confecção. Várias facções existem aqui na nossa vida, né? E também se vive aqui através do turismo, que é a Serra do Pará, o nosso grande atrativo turismo. E, ultimamente, depois de muita luta, de muitos anos, eu que comecei, depois ver o professor Arnaldo, e depois vários outros amigos, que ainda continuam, foi criada uma área de preservação ambiental, né? Que é muito visitada. Então, é isso. A nossa vila do Pará. Temos também uma grande quadra de esporte. Temos uma escola, que é a Escola Intermediária José Quirinho da Silva. Temos aqui o Monumento a São José, aqui na Praça Principal da Vila, né? E temos também outra praça, aqui é uma praça importante também, chama-se a Praça das Crianças, né? Então, essa é a nossa vila. Essa vila maravilhosa, que é muito visitada por turistas, né? E tenho certeza que, cada vez, ela vai crescer mais em turismo, né? E temos também, como eu já falei, esse ano, esse dia. Então, como falamos em São José, essa igreja aqui foi fundada, né? Foi construída no ano de 1926. Entendo, no dia 19 de março desse ano, a primeira festa de São José. Tivemos aqui, como primeiro padre, celebrou-me isso aqui, o padre Antônio Gonçalves de Areia. Tivemos, como professora, aqui na nossa vila, Laureana Laura Muniz, que era esposa do fundador da nossa vila. E também, nessa fundação, tiveram outras pessoas que ajudaram. A ideia foi de Inácio Muniz, mas tiveram que doou as terras aqui, e para a construção da vila, que hoje, uma grande parte aqui da vila, faz parte do patrimônio de São José. Mas tiveram outras pessoas também que contribuíram para essa fundação da vila. Foram José Chagas de Vasconcelos, Tereza Clemente, né? Temos também Tito Sinés Aragão, que foi o idealizador do cruzeiro, lá da serra, o cruzeiro em homenagem a São Sebastião. Então, a nossa vila hoje é uma vila toda calçada, saneada, água encanada, sistema de repetidoras de televisão local, e uma vila de grandes festas. Como temos a festa principal, é a festa do padroeiro. Todo o nosso distrito, incluindo a zona rural, nós temos aproximadamente 2 mil habitantes. e temos também um posto médico, né? Um posto de primeira, que atende várias pessoas semanalmente, né? Então, essa é a nossa vila, que será sempre lembrada, tenho certeza, será sempre lembrada por todos. E a sua história, como eu falei, é muito bonita. Como eu já falei no início, se deu desse paradeio dessa vaca, dessa famosa vaca que veio parar aqui. Por isso, esse nome Pará, o lugar onde a vaca veio parar. Temos também, sabemos que no início aqui, não tinha iluminação de jeito nenhum. As festas, era a Lampião, a Candinheiro, que na época se chamava A Luz de Paulo Afonso. Então, temos essa certeza de que cada vez mais nossa vila vai crescer, vai se organizar e vai ter mais turistas aqui visitando essa vila maravilhosa. Então, essa é um pouco da história da nossa Vila do Pará. Então, quero agradecer pelo convite que me foi feito, um prazer muito grande, como eu já disse no início, falar da minha vida. Quero agradecer a todo o pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe, da Secretaria de Educação do nosso município e da Coordenação de Língua Portuguesa por me ter feito esse convite e com muito prazer eu aceitei. E aproveito para convidar todos vocês daqui do Brasil e do mundo inteiro para vir aproveitar a nossa vila com seu ecoturismo da Serra do Pará, suas cavernas, inscrições pré-históricas, seu mirante, o acolhimento para a nossa Vila do Pará com suas comidas típicas que temos aqui. Então, não deixe de nos dar esse prazer de vir conhecer esse paraíso maravilhoso que é a nossa Vila. Pará, que a gente chama de o nosso paraíso, né? por conta da vida simples aqui, da tranquilidade e da beleza que é a reserva ambiental da Serra do Pará. Então, não deixe de vir conhecer. Teremos o maior prazer em te receber aqui. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Robinho, eu sou membro da equipe Santa Cruz da Cxtreme, que está atuando na Serra do Pará e está à disposição para quem quiser e quem puder vir visitar, né? A gente faz aqui o rapel, a gente faz a escalada. Estamos vivenciando a sétima Olimpíada de Língua Portuguesa com o tema O Lugar Onde Vivo. E hoje estamos aqui na Serra do Pará. E já que estamos falando de Serra do Pará, a gente está falando hoje sobre o potencial de ecoturismo na nossa cidade. A Serra do Pará, hoje, ela tem um atrativo turístico muito a ser explorado e a gente está falando de picos de rapel, picos de escalada, a gente está falando sobre um casal de águas chilenas e pinturas rupestres. E na subida ao cruzeiro, você tem uma visualização de toda a Caatinga, o país da Bucana, você vê a Vila do Pará, você vê Santa Cruz e sem falar no pôr do sol, que o pôr do sol daqui é um pôr do sol privilegiado, é um aluno muito bonito, a gente tem um terreno muito plano e isso causa um ângulo muito bonito de visualização do pôr do sol. A gente tem aqui hoje um rapel com cerca de altura de 50 metros e a gente está falando de um rapel com uma descida positiva e negativa. Na oportunidade do rapel, você tem o privilégio de vislumbrar a janela da caverna, que é um dos locais mais explorados na Serra do Pará. Ela é considerada a fazer com guias, com grupos organizados, grupos de turismo e você vai ser auxiliado por um guia turístico local na subida da Serra do Pará. A Serra do Pará é um local que você pode trazer sua família, seus amigos, é um local feito para que haja exploração turística e para o seu auxílio, para que você possa subir com segurança, subir com informações. A gente aconselha que você acione os nossos guias, inclusive eu sou um dos guias turísticas e a gente tem à disposição um grupo de guias turísticos locais que vai lhe auxiliar e lhe informar todo o conteúdo sobre pintura, sobre águia chilena, sobre rapel, sobre sua caverna, sobre o sítio arqueológico Serra do Pará. E para saber mais sobre a Serra do Pará, a gente também tem a nossa página no Instagram, que é o nosso nome, você vai procurar o arroba Serra do Pará e lá você vai buscar informações de como subir na Serra do Pará, de como ser auxiliado por um guia, de como fazer rapel na Serra do Pará e a gente está à disposição. Está localizada na Vila do Pará, que está a 27 quilômetros da cidade-sede, que é Santa Cruz de Capobaribe. Venha, conheça e preserve a Serra do Pará. Olá pessoal, sou Pedro Vinícius, sou condutor local daqui da Serra do Pará e estamos vivenciando a Olimpíada de Língua Portuguesa com o tema O Lugar Onde Vivo. Estamos aqui no paredão de pinturas upestres, podemos dizer assim melhor, o sítio arqueológico da Serra do Pará. Um paredão polido que já tem registro de pinturas upestres, são mais de 150 dos mais variados tipos e com datação entre 9 a 11 mil anos. Um lugar com rico acervo, um lugar que foi habitado pelos homens primitivos há mais de 11 mil anos. No ano de 1980, o professor Arnaldo Vitorino junto com o professor José Chagas já conheciam a Serra do Pará e resolveram buscar em várias TVs, em várias telejornais, reportagens aqui na Serra do Pará para divulgar e preservar esse rico patrimônio aqui em Santa Cruz do Caparibe, que até então a cidade era conhecida por Açulanca, podemos assim dizer. E aí, a partir de 1980, veio a reportagem da Rede Globo aqui para a Vila do Pará, filmaram a águia serrana, as pinturas upestres aqui existentes, a linda paisagem que no topo da serra proporciona, as cavernas, e daí começou-se uma longa história de visitação aqui na Serra do Pará. E esse é o nosso objetivo, que mais pessoas possam conhecer esse lugar tão belo, tanto em fauna como em flora e também como em arqueologia. Já foram encontrados aqui, pessoal, pedras polidas que serviam para polir o paredão de pinturas upestres. Bom, pessoal, esse era o material que os indígenas que habitaram aqui usavam para fazer as pinturas upestres. Esse aqui é arenito, como podemos ver, é uma pedra vermelha e que a cor é exatamente a das pinturas upestres. E eles usavam essa pedra, passavam líquido, água e sai na mão. Então justamente com essa pedra e com líquido, eles faziam as pinturas upestres com as próprias não no paredão. E com gordura animal e gordura vegetal, eles passavam por cima para fixar o pigmento. Exatamente, temos isso até hoje aqui, que é as mais de 150 pinturas upestres com datações muito antigas. Então, conheça a Serra do Pará, preserve a Serra do Pará e venha conhecer esse rico acervo de pinturas upestres aqui no Monumento Natural. Bom, pessoal, esse rico acervo de pinturas upestres, infelizmente, muitas pessoas estão vindo à Serra do Pará e estão degradando esse rico patrimônio que temos aqui. Por favor, pessoal, quando visitarem a Serra do Pará, entrem em contato com o Instagram arroba Serra do Pará, que lá tem uma variedade de guias ou melhor, condutores locais que possam lhe auxiliar com segurança, informação e responsabilidade. E para finalizar, estamos aqui com a vista privilegiada dos mais de 16 quilômetros de Unidade de Conservação do Monumento Natural Serra do Pará. Uma belíssima paisagem da Caatinga Pernambucana, uma Caatinga viva com uma vasta quantidade de plantas e animais. Então conheça e preserve a Serra do Pará.